Parece que tá bugado essa parte ali, não é possível Meu Deus do céu E aí pessoal, tudo de boa? Aqui é o Jonas E aqui é o Leo E hoje aqui no nosso segundo vídeo de Skate 3 Skate Airpack E vamos testar essa rampa louca aqui né Mega rampa Então eu primeiro Olha isso aqui É o bicho piruleto 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 Ah enfim, vamos lá Partiu Vai lá Já sou eu porque eu tô insano Meu Deus, já tá maluco Nossa senhora, já começou Começou pró já Não, não, peraí, peraí Vamos lá Começou maneirão já Aí Nesse meio tempo galera É, entre o último vídeo e esse Eu tava ensinando o Leonardo aí Umas manobrinhas novas Porque no último vídeo a gente tava no baço Tanto eu quanto ele Mas acho que agora a gente vai tá melhor né A gente treinou o tiquinho aqui Aham Não tanto Mas treinamos Sim É, tá o suficiente já pra não sentir aquela vergonha ali É Verdade O objetivo é chegar então no final daquela rampa ali né É Aí ó Tem que voltar e fazer o grind então ali Vão, vão Beleza então Bora lá Nosso objetivo Uh Aí Não Droga Uh É Essa daí Essa daí é a mais tensa acho que pra fazer né Sim O O Saco dela é ficar É conseguir terminar em pé Pior que é verdade É difícil acertar Aham Deixa eu tentar Tem que ser o cálculo exato Ai não Eita Ui Ai não dá pra terminar em pé não Ai Caramba Tenso Vai lá Beleza Ok Boa, boa Ai, ai, ai Me desequilibrei legal Nossa Conseguiu Right Cito Ah, foi horrível Nossa, 22 mil ainda Meu Deus Fazendo essa bosta Aí beleza Ah Pelo menos completei É Na realidade tinha que voltar ali e fazer o grind né Não fazer o grind primeiro É Quase Não encaixou É, meu personagem tá Não tá chegando bem É Yeah Meu Deus É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Que que foi isso Uou Nossa, essa foi linda hein Meu Deus, cara Mandou demais Aí Aqui Ah Essa parte aqui tá difícil Eu vou tentar ir um pouquinho mais pra trás Beleza Mas eu acho que nem precisa O negócio é encaixar mesmo É, né É Olha lá Olha lá Merda Olha lá Vamos lá Mas chegou perto agora Meu Deus do céu Sim Vai lá Vai lá Ai Droga Vai lá que o negócio é insano É Já foi 1300 Nossa 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 Caraca Posso fazer um combo desse? Meu Deus É Bora lá Eu gosto da dificuldade É Uh Aí Nossa Sete mil e pouco Mas não foi lá É Não contou Sim Nossa Que pesado agora Teleporte É Yeah Caramba Tá abusando Até Eu acho que esse início aqui eu peguei Aham Final que tá tenso Quer dizer Essa segunda parte aqui Ah Ah Tava sem velocidade Uhum Preciso pegar mais velocidade De uma dessas rampas Sim Se eu pegar mais uma velocidade Eu quero tentar fazer o mortal É Mortalzito Sim Au Olha lá Capidão Boa Encaixou Vai encaixar de novo Ah Não pegou Não pegou o mortal Olha lá Ai ai Não 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 E se não Não Aí Aí Primeiro Ah Tinha que fazer ele primeiro Depois o grind Sim Sim É Pequeno finalzinho Mas não Não foi O salto final Não consegui saltar Sim Vai lá Manobras Insanas Agora não fiz nada Ó Vamos lá Ó Ó Ai Peraí Peraí Agora vai Agora vai Ó Que aconteceu O que? O que? Ah não Não consegui fazer 24 mil Vai ainda Vai 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 Ah não deu Uh Ride 24 mil 24 mil 26 mil 26 Boa Arregaçou agora Vá lá Virei te superar Nossa senhora É deixa eu pegar mais É Fica aqui atrás Tu pega mais velocidade Serião Tu vai pegar uma velocidade Muito alta Tá Não Tá dando Não Vai que dá Vai que dá Tenta fazendo Essas mais altas Aí Ó Ai Que droga Se livrou Morri no alto Uh Ah Ah Não tá dando Fazer mortal Ah Ah Caiu aqui Beleza Vamos passar pro segundo Aqui então Vamos lá Que agora Esse grind Insano aqui né Aham O louco Então tá Vamos demarcar Aqui já Eita Travadita Aí Demarca O jogo é jogo Pelo amor de deus Ok Tô aqui Olá Saia Ah Ui Uh Aê Ah Variações Variações Nossa Aê Não Nem vi o quanto eu fiz Ah mas nem valeu É Olha lá Arregaça Nossa Nossa Cai Ai Ai Travada Não Não Por que Comigo Não Podia ser Com tantos Ah Ah Tá Vai lá Jonas Ok Ok Tá Tô aqui Tô vivo Aê Ó Tô vivão Ah tu vai mais pra esquerda ali pra poder fazer o ride certinho Sim Ah Ah Que isso Fliquei Ah Ah Spatifou Vai lá Vão lá Vão lá O meu cabeção ali Ó Nossa Eu tô ruimzão ainda pra fazer o ride 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 Ridezito Ah O que eu tô fazendo Costume Do caramba Não Pera aí Tem que encaixar Isso daqui requerem uma habilidade A mais Caramba Nossa Como é que tu fez isso Piruletei Piruletou Ah Eu não posso saltar ali Tem que só cair É Ah Ah Eita Esse aqui Tem jeito não Não tô sabendo fazer Eu vou fazer Eu vou fazer a manobritia E não E não tá chegando Tipo eu caio Acabo caindo Por besteira mesmo Ah que droga Bugou Tu viu Aham Pegou mas sei lá Passou por cima Ah que merda Eu vou Vou ir reto aqui Ó Retinho Peginho Vai pego mais velocidade Filho da minha Ó Tô de boa Velocidade máxima Vai Cuidado Velas Tá muito rápido Meu Deus Tá muito rápido Vamos lá Moça Ai Fiquei 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 Uou Ai Vai 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 Doze mil É Doze mil Doze mil Consegui Sim Bem Letamente Mas fui É Ai 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 Opa Opa Ó Eita Que foi Que isso Ai Ai Ah Ah Bom Vamos passar pro próximo então Vamos para o próximo Vamos lá Onde que é o próximo aqui Nem sei Acho que é em cima né É Subi a escadinha A rampa verde aqui Aham Aí Ó Vem na área verde aqui ó Onde a gente deve ir começar Tá Eita Não sei como a gente vai passar ali não Aqui Deixa eu marcar Tá Vai lá Tá Fui Nossa Que velocidade é essa rampa aqui Caramba Vai se camuflar no verde ali ó Sim Muito louca é essa Aí Nossa 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 Caramba Se ficasse Meu Deus Ô louco Meu Deus do céu Eu caí na outra rampa lá E tinha uma rampa por cima dela E eu consegui passar pelo canto Ó Não Chegou perto Vamos lá Vamos lá Regaça Nossa 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 Eu joguei a skate Meu Deus Joguei a skate Não sei como é que eu joguei a skate fora O cara é bem louco assim Salta no skate e taca fora assim Ai Pega o skate com a mãe E joga longe Meu Deus É muito difícil fazer isso aqui no início É mas se tu conseguir isso aí vai ser muito lindo É Um dia a gente consegue fazer isso aí Um dia Encaixa Encaixa Filho da mãe Nossa Chegou perto É Esse só não pegou a poção Uh Por que que eu tô indo o tempo todo pra cá Eu não sei Nossa Dei todo o skate ainda Oh Ai Nossa Você quase foi pro lado que nem precisava Aham Mas ia completar Ah Ai Não Ó Aí Vai conseguir Ah Vai conseguir Conseguiu Meu Deus do céu Nossa senhora Que ódio Ah Eu ia conseguir Aí Aí Ai Nossa Ah agora vai Ai 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 Nossa Bola de canhão Bola de canhão Vai lá Oh louco Você valeu só pelo canhão É Não Oi Nope Ó Minha nossa senhora Isso girou com tudo Sim Assim é mais fácil Aham 20 mil Meu Deus Ah Dá pra fazer aqui ainda Ó Não Não dá Mas foi 20 mil Chegou 20 mil É Foi 20 Ó lá Tentei na boa Sem fazer muita manobra Aí tu consegue Dá pra encaixar bem de boa Não Ah Foi Eu tô chegando nessa do que na outra Vai Agora eu consigo Ah tá Meu Deus É praga Ó Ó Ó Ó lá Nossa Caramba Nossa Cê gosta da rampa marrom? Não tem jeito É 27 mil Regaçou Uh Então vamos na tua rampa então Vamos lá Vamos na marrom Essa aqui tu vai onar Ó Ó lá Fui Quero iniciar no front flip Não Quero iniciar no front flip Agora eu vou conseguir essa bosta Vai 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 Ah Não tá pegando aquele impulso lá pra virar É Ah não tá dando Vai lá Talvez ali tu consiga Ó Nossa que horrível Tu tá aí Tu vai na verde É Tu tá chegando bem na verde ou na marrom É Vai lá Tá vamos lá Uh É agora Ah Nossa Vai vai Ô louco Eu só preciso pegar a reta ali Pegando a reta eu já Já tô pro já Sim Ah Não dá pra fazer o front flip aqui Não tô conseguindo É É bem difícil fazer ali no início Nossa Mesmo lugar Aham Caramba Quase ficou Sim Mas caiu com tudo assim o Julio é gás É Daquela quebradinha de leves O estranho é que tipo assim Nossa Aê Uh O mortal reto eu não tô conseguindo Mas aquele diferenciado sim Trinta mil Aham Aham Agora é minha vez de brilhar Aham Vai lá Jonas Uh Vai 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 que dá Nossa senhora Nossa Não vai de novo Tem que fazer um desses É muito complicado É Que droga Meu Deus do céu Caramba Caramba Mas foi 23 mil Vamos pro outro aqui Rosa Vamos lá Rosita Rosita Oh É tu mesmo Aham Deixa eu marcar aqui Ah não Ai Acabei indo pro lugar Que marca Aí Bora lá Uh Ó Essa aqui é foda Ai Caramba Vai lá Vai lá Beleza Meu Essa corrida tá muito boa Essa corrida Essa pista Meu Cara Chegou tão perto Sim Não Moro consigo Não Não É só questão de tempo Agora É Putando mais na paz Né Aham Nossa Você virou skate É Eu queria fazer a manobra Não saiu ali Quando eu virei Aí Deixa eu fazer o Dirito É o frontflip Ainda quero fazer aqui também Frontflip Aí Aí Meu Deus Do céu Mas tu pegou 11k Pegou 11 mil ali E fiz o frontflip Aham Com o skate virado Meu Deus Meu Deus Aê Boa Pegança Ah Ainda bem que pelo menos eu consegui fazer Eu tô feliz É Frontflip Frontflip Maldito Oh Oh Esse aqui é tenso Sim Sim Isso foi muito massa Meu Deus A gente consegue fazer de novo Até a hora que a gente vai estar fazendo isso direto Olha Olha pra onde eu fui Olha Nossa Fui louco Conseguiu chegar debaixo do negócio Sim Caramba Nossa Como tu fez isso Eu não sei como é que eu fiz isso Cara Não me pergunta Nossa Deixa eu tentar Caramba Velho Sério Eu acho que eu me estico Nossa Que que Ah Ficou de lado Tá velho O Tony Hawk me possuiu aqui E me possuiu também depois Logo em seguida Eita Ah Vai Não Aí vai Uh Tô gostando de vir aqui Hein É O lugarzinho ali embaixo Tá só esperando É Ah Pegou 19k Vai mais Vai mais 20k Aí Ó Aí Velocidade Ó Que que é isso Aí Bora lá Tentar ir bem de boa aqui Tá Eu queria chegar naquela parte ali em cima Caramba Aí Cheguei 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 Nossa A gente tem que chegar ali Meu Deus Eu tipo Eu fiz o flip E deixei segurando Tá ligado Sem terminar E bem de boa também De boa vai É 23 Meu Deus É Se não fizer muito A gente vai Olha lá É quase Eu sempre erro aqui no final Beleza Enfim Vamos lá Última rampa Nossa Amarela É tudo verde aqui Vai lá Caramba Isso vai ser massa É Pra que? Mas foi 20 mil É Olha lá Vamos lá Ai 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 Meu skate foi lá pra baixo Foi lá Foi pra vala É O skate foi mandado lá pra aquele valinho lá que tu fica caindo o tempo todo Nossa Nossa Oh Não Meu Deus Pegou 17 mil É Ai Chega Eu tenho uma pressão ali Se não tinha ido É Nossa Meu Deus Ai Eu quero muito fazer esse Oh Quase Meu Deus do céu Uma hora eu vou conseguir esse Quando der certo Essa aí vai fazer Sucesso Sucesso Meu Deus Nossa Esse aqui deu medo até Ai Por que que eu tô caindo nessa parte sempre? Não tô entendendo Você não tá encaixando ali Você tá caindo reto na rampa Ah É Ah Ah Muito tenso É sempre pro milímetro ali que tá errando Sim Aê Ah 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 Cano alto Nossa Vai Sua rampa é maldita Sim De regar sentido Ah Ah Peraí Peraí Agora vai Tu conseguiu fazer o front flip aqui no inicio né É Ó Essa rampa tá me zoando Pior Até quando eu fui tranquilo De cara Mergulhou Mergulhou Oh Oh Ah não deu o front flip Ai Não foi? Você não tentou o front flip? Tentei Tentei Só que não deu Ah Acho que é só cair naquela rampinha mesmo Meu Deus Ah Nossa Droga Ele larga o skate Sim Não pode soltar antes Aham Olha só Cai tão de boa LOL Tabugadaço É É Ó Não Droga Ó Essa pista tá foda Sim Mas a gente vai conseguir Aham Aham Peraí Peraí Agora vai Agora vai Desceu reto ali É Ó Que que deu Nossa Aqui o que você tentou fazer Será que tem como? Acho que sim Vou tentar isso daqui a pouco Eu acho que dá É Vai lá Tá Será que tem como? Nossa Foi Aê A gente vai na paz aqui Dá Aham Isso vai tentar fazer Muita manobra Tipo agora Não Não Deu Uou Mas é isso aí Finalização insana Vai lá Regaça Vai lá Ai Ai Meu Deus Certo Meu Deus Eu puxei o skate de novo Pra mim Não deu Boa Ah 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 Ah